Música Direto da torcida do Amistad, em clima de Copa do Mundo, começa agora o... Viver aqui! Música Neste sábado, dia 19, às 20 horas, teremos o Amistad na sede da Videira, com a continuação da série Nossa Nação, para você que tem acima de 25 anos. Venha e vivencie momentos fantásticos de comunhão e uma palavra fantástica, não perde por nada. Música No mês de agosto, no dia 4, as mulheres de verdade terão um culto especial, com o lançamento do livro Diário de uma Rainha, da doutora Vagneide Menezes, que estará compartilhando sua história de fé, superação e perdão. Um testemunho incrível que irá edificar a sua vida e será às 19h30 na sede da Videira. E temos mais novidades, as mulheres de verdade também irão promover o Bazar do Desapego, para contribuir com a construção do novo prédio do Instituto Vida Videira. Receberemos doações na sede da Videira a partir desta semana, e você pode contribuir doando roupas, sapatos, produtos de cama, mesa e banho e muito mais. Então, Desapego e traz tudo para a nossa igreja. Contamos com você! Música Hoje eu vim receber o carro, estou super feliz. Grata a Deus por essa bênção. Deus é bom. E, na verdade, eu ainda nem acredito, mas eu estou mais feliz ainda pelo Instituto Vida Videira, pelas pessoas que vão ser abençoadas com esse recurso, as famílias e as crianças. E Deus é bom, Deus é fiel. Glória a Deus por isso! Música Meu nome é Auricélio. Meu nome é Adair Ilma. Nós resolvemos, como casal, fazer a VEC pela excelência do curso e porque nós queremos cada vez mais firmar a nossa família na Palavra de Deus. E sabemos que, com o conhecimento que estamos adquirindo na VEC, nós podemos abençoar muito mais vidas, pois a VEC tem uma seriedade enorme no conhecimento da Palavra de Deus. Meu nome é Rômulo. Eu estou no segundo semestre da VEC e tem sido um instrumento de Deus para o conhecimento de Jesus Cristo. É um curso teológico que apresenta Jesus de maneira clara e tem trazido resultados maravilhosos para a minha vida em todas as áreas. Eu incentivo. Faço a VEC. Meu nome é Cristiane. Eu estou na VEC há dois anos. Eu entrei na VEC, eu tinha pouquíssimo conhecimento da Palavra de Deus e, aos poucos, eu fui me interessando pelo estudo da Palavra. Eu fui me aprofundando, eu fui conhecendo e eu pude ver durante todo esse tempo da VEC as transformações acontecendo, principalmente na minha vida e na vida da minha família. E hoje, depois desses dois anos, eu posso dizer a vocês que eu realmente sei o que é ter um relacionamento profundo com o Senhor. Eu convido vocês a participar e conhecer e viver isso também. A VEC, curso de Teologia da Igreja Videira. Invista em você, conheça mais a linda e perfeita Palavra de Deus. Fazer a VEC é um investimento que você faz na sua vida espiritual. Não fique de fora. Ainda hoje, faça sua inscrição no nosso estande. E venha ser mais um aluno na VEC, edificando o Reino de Deus através da sua estande. Agora eu sei o que vou fazer, vou pro acampamento, já tô muito empolgado. Ah, minha inscrição eu vou fazer, não posso correr o risco de chegar atrasado. Agora eu vou conversar contigo, não tem desculpa pra tu perder. Vem logo eu sei tu tá com vontade e para de botar essa dificuldade. Eu não tenho carro, eu tô no prego, não tem desculpa, deixa de lero lero. Então, ha, 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 vem que eu te levo. Vou pro acampamento, ha, 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 vem que eu te levo. Levo até de rumo, acampamento a 13 junisco, dias 18, 19 e 20 de julho, com o tema Quebrando Regras. Tu acha que vai ser maior paia? Sabe de nada, inocente! Próxima quinta, dia 17, o Celebrando a Recuperação está imperdível com a presença de uma convidada especial. A psicóloga e pastora Roberta Magalhães, que ministrará uma mensagem incrível com base no tema Pare, Pense e Mude. Então, já se programa aí, não perde por nada o CR. Será 19h30 na sede da Videira. Contamos com você! Sexta-feira estaremos com o projeto Café com a Família, aqui no IVV. Esse projeto, ele beneficia as famílias da comunidade com a entrega das cestas básicas. E, mais uma vez, contamos com a sua doação, para que todas as famílias cadastradas sejam beneficiadas. As doações podem ser feitas ao longo da semana, na sede da Videira ou no próprio IVV. E também através de transferência bancária, onde os dados estarão no site do Instituto Vida Videira. Nós contamos com você e com a sua generosidade. Para maiores informações, acesse o nosso site e as redes sociais. A maior semana que vem! Para maiores informações, acesse o nosso site e as redes sociais. A maior semana que vem!